Bom, essa calda é o grande sucesso do Cascão da Sorveteria e acredite, está em falta na Nestlé, a gente não tem essa calda, e aí, quando falta essa calda, o que você faz na sua sorveteria? A gente ainda não passa por, porque a gente sabe fazer essa calda, e aí a gente tem que fazer artesanalmente, mas não perde venda deste produto, que é o principal produto da sorveteria, um dos principais produtos, e a galera gosta muito dessa calda, então, quando falta essa calda, a gente fica com um dos principais produtos em falta também na sorveteria, e aí, a gente tem que dar um jeito, só que lá, quando a gente começou a sorveteria, eu e a minha esposa já tínhamos desenvolvido uma receita que ficava muito, muito boa, que é essa que vocês estão vendo no vídeo aí agora, tá? Então, hoje a gente não passa por, porque a gente tem essa receita, e eu tenho uma videoaula dessa receita, se você quiser aprender, o link está na descrição desse vídeo e também fixado aqui nos comentários, é só você clicar lá, adquirir a sua receita, a receita é em videoaula, e você vai aprender a fazer essa calda aí, e aí você não vai passar puro quando a Nestlé estiver em falta, show, né? Então aproveita aí!